No vídeo de hoje, vamos mergulhar no mundo do Canva e aprender a criar textos brilhantes com texturas douradas incrível. Se você quer dar um toque de luxo e certificação aos seus projetos, está no lugar certo. Eu vou te guiar passo a passo para que você possa transformar suas ideias em obras de artes deslumbrantes. Olá, criadores! Seja bem-vindo ao canal Casa do Design. Eu sou o Jesus Marmoreira e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar textos brilhantes com textura dourada no Canva. Então, já se inscreva no canal, curta o vídeo para mais dicas e tutoriais de design. Prepare o seu Canva e venha comigo! Vamos juntos nessa jornada criativa! Bora começar! Primeiramente, vamos acessar o Canva. Você pode acessar o Canva diretamente pelo seu navegador ou você pode baixar o aplicativo do Canva e instalar. Você pode utilizar o Canva gratuitamente pelo celular ou pelo computador. Então, clicando aqui na pesquisa, é só digitar a palavra Canva. Selecione o Canva aqui. Primeira coisa que você precisa fazer, caso você não tenha uma conta no Canva, você pode criar uma conta gratuitamente. Uma forma simples e rápida é criar com uma conta do Google. Então, uma vez que você instalou o Canva, criou sua conta, você vai aqui na opção criar um design. Agora, vamos escolher um tamanho personalizado. Eu vou escolher um tamanho de post para o Instagram, mas você fica à vontade para escolher um tamanho de acordo com o seu projeto. Você pode escolher o tamanho aqui em post para o Instagram ou você pode personalizar digitando o tamanho que você deseja aqui em personalizar. Eu vou digitar o tamanho aqui em post para o Instagram, 1080x1350. Agora, nós vamos escolher um plano de fundo, um background para destacar o nosso texto. Como eu vou fazer um texto dourado, o ideal é você trabalhar com um fundo azul escuro. O azul com o amarelo combina muito bem, pois são cores complementares, tá bom? Então, cores complementares, para quem não sabe, são cores opostas. Então, eu venho aqui em fotos e aqui na opção de foto eu vou digitar a opção fundo azul. Eu vou escolher esse fundo aqui, que tem o nível de gradiente. Vou rotacionar ele, vou deixar ele assim em pé. Agora, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dele e vou definir a imagem como plano de fundo. Show! Para que o meu texto se destaque aqui nesse fundo e fique bem bonito, né? Eu tenho que trabalhar um pouquinho esse fundo. Vamos fazer isso de uma forma bem simples e rápida. Para isso, basta você vir aqui em elementos e aqui você digita a palavra brilhos. Está vendo que vai aparecer esses brilhos aqui. Então, se você digitar brilho ou iluminação, fica melhor também. Vai aparecer mais. Está vendo que apareceu as opções de iluminação. Você pode utilizar um flash como esse aqui e jogar ele aqui no centro do projeto. Eu vou pegar um flash, a iluminação aqui, selecionei. Só que essa iluminação não está na cor que eu quero. Eu gostaria que essa iluminação fosse um azul. Para mudar a cor da iluminação, você pode vir aqui e editar a imagem. E aqui você clica em Dual Tone. Então, aqui você vai ter as cores. Você seleciona o azul. Pronto, você já tem o azulzinho para estar clareando o seu projeto aqui e destacar o seu texto. Uma coisa que eu gosto de colocar nesse tipo de projeto são luzes de flash. Que são essas iluminações que nós temos aqui. Esse tipo de luz aqui. Fica muito interessante também. Eu vou te dar essas opções que aí você pode escolher a que você quiser. Caso você não tenha o Canva Go, o Canva Pro, porque essas luzes que estou utilizando é do Canva Pro. Não se preocupe, eu vou deixar essas luzes nos materiais. Você vai poder baixar e estar utilizando gratuitamente. Então, eu vou deixar aqui nos materiais. Você vai lá, baixa e utiliza gratuitamente. Tá bom? Então, colocamos aqui as nossas luzes. Vamos agora buscar o nosso textinho lá. Vou colocar essa luz aqui mais no centro. Vou colocar uma luz mais branquinha para intensificar essa iluminação do centro aqui. Então, eu vou voltar aqui. Eu vou colocar aqui Brew. Brew não. É Brew. Brew, para quem não sabe, pessoal, é desfoque. White. Brew White. Que esse é um blue branco. Vou pegar um blue branco, que é esse aqui. E vou diminuir o tamanho dele. Vou colocar ele mais no centro aqui do projeto. Pronto. Agora eu tenho o projeto iluminado para destacar o texto. Depois que nós trabalhamos o fundo, agora vamos inserir o texto. Para inserir o texto, nós vamos aqui em Apps. Basta aqui na busca você digitar a palavra fonte. Digitou fonte, já vai aparecer o app aqui. Fonte Frame. Fonte Frame é o nome do aplicativo. Você clica nele. Você vai selecionar aqui e digitar o seu texto aqui na parte de teste. No caso, eu vou digitar a palavra Gold. Tá bom? Próximo passo, escolhemos a fonte. Então, vemos aqui em Serings. Clica aqui em Fonte. E agora eu vou escolher a fonte Monte Serrat. Pronto. Já ficou bem interessante. Agora vamos estar adicionando a nossa texturinha, né? Para adicionar a textura, você volta aqui em Imagem e Test. Clica em Close File. Agora selecione a textura adequada para o seu projeto. Eu já preparei uma textura para vocês. Vou deixar essa textura aqui. Vou abrir ela. E simplesmente ficou top. Agora vamos colocar um contorninho. Para colocar um contorno, você vem aqui em Serings. Aqui é Outline. Você clica aqui, ó. E aqui você escolhe a espessura do contorno. Vou deixar aqui em 70. Depois eu clico em Add to Design. E pronto. Está aqui o nosso texto Gold finalizado. Agora, para dar mais destaque a esse texto, nós vamos adicionar sombra e brilho ao texto, tá? Eu gosto de adicionar um brilho para dar destaque à luminosidade do texto. Então, viremos aqui em Imagem. Edit Imagem. Venho aqui na opção de Efect. E venho aqui em Ver Tudo. Aqui você vai ter alguns presets. Você seleciona. Tem esse primeiro aqui ou esse segundo. Vai ficar muito bacana. Já ficou muito interessante. Já deu um bom destaque ao nosso texto. Já ficou excelente. Próximo passo. Agora eu vou editar uma sombra. Eu vou vir aqui na opção de Sombra. E aqui eu adiciono a sombra projetada. E olha só o destaque que o nosso texto tem agora. Agora eu só vou trazer o texto aqui para a parte de baixo. Lembrando que se aqui a cor estiver branca, você escolhe um preto, tá? Agora eu vou escrever o segundo nome, né? E vou trocar, colocar uma outra textura para você ver com uma segunda textura, tá? Então eu não saio do vídeo porque ainda não terminou. Ainda tem mais coisa. Então bora lá. Vou vir aqui e agora eu vou mudar o nome aqui, tá? Agora eu vou digitar a palavra em caixa baixa. Vamos aqui, antes de colocar a textura para esse nosso texto, vamos estar escolhendo a nossa fonte. Vamos vermos aqui em Serings. E agora eu vou colocar uma fonte manuscrita. Vou pesquisar aqui. E vou colocar aqui a fonte Lobster. Fica muito bacana essa fonte, tá? Vou vir aqui agora em Imagem e Teste. Vou aqui em Close File. E agora eu vou colocar uma textura plana. Então eu vou colocar essa aqui, ó. E olha só como ficou chique. Aqui, ó, você pode deixar do jeito que está lá. Ou você pode vir aqui em Serings. E você vem aqui e arrasta para configurar essa textura aqui embaixo. Imagem Scale, ó. Imagem Scale, tá vendo? Aqui você pode controlar a sua textura. Mas eu vou deixar ela mais assim, ó, douradinha. Fica bonitinho, tá? Vamos colocar aqui em Alt em Serings. Um espaço já está com 74, uma borda. Clica em Add to Design. Pronto. Já tem aqui esse texto de cima, tá? Vamos colocar agora o subtítulo. Vamos estar fazendo aqui a nossa criação como se nós estivéssemos criando um flyer para um post do Instagram, né? Então, precisamos colocar um textinho aqui na parte de baixo também. E aqui embaixo eu vou colocar um subtítulo. Texto Gold com textura, ok? Vamos colocar isso aqui em caixa alta. Então, isso aqui, suponhamos que isso aqui seria o seu subtítulo da arte que você está criando, tá? Eu coloquei Texto Gold com textura. Vou voltar aqui em Serings. Vou colocar a fonte Monte Serrat, tá? Para ficar mesmo, para manter o padrão de fonte. Temos o texto Gold com textura ali. Bom, primeiramente temos que buscar a textura, porque eu ainda não coloquei a textura. Então, olha lá. Vou repetir essa mesma textura aqui para ficar o padrãozinho. Clico em Add to Design. Então, tem aqui agora esse texto aqui, ó. Que agora eu posso colocar aqui na parte de baixo. Olha só que bacana. Então, criamos uma arte utilizando textos com textura do efeito ouro e efeito gold. E também adicione as sombras a esses dois textos aqui também, tá? Então, vamos colocar aqui sombra. E está aqui a sombra nesse texto. Aquele outro ali de baixo, a gente também pode colocar uma sombrazinha para ele também, tá? Aqui já foi a sombrazinha. Aqui eu corto esse espaçozinho aqui, ó. Que está sobrando, tá vendo? Para a gente não ficar com esse espaço sobrando aqui. E olha só que top aí você tem o seu texto, tá? Agora, para incrementar, você pode vir aqui em cima, ó. Puxar um pouquinho. Aumentar a iluminação, ó. Ó. Para dar mais vida ao texto, mais charme. Olha só, essa iluminação vai ficar maior. Então, você ainda pode incrementar, vindo aqui, ó, em Styles, né? Você coloca aqui, ó, Flash. Deixa eu colocar aqui, ó. Lens Fly. Lens Fly é luz de flash. Clica aqui, ó, em Ver Tudo, ó. E aqui você pode procurar um flash, uma luzinha dessa aqui, para você colocar embaixo, ó. Do seu texto, ó. Então, deixa eu pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Ó, ó, você pode pegar uma luz dessa aqui. Colocar aqui no texto, ó, para dar um brilho a mais aqui embaixo, ó. Olha aquela ali, ó. Essa ali está melhor, tá? Ó, essa aqui, ó. Está vendo essa aqui? Aí você coloca embaixo aqui do seu texto, ó. Aí você tem que sumir com esse preto, que aqui não tem o Canva, não tem modo de mesclagem. Então, você some com essa parte preta ali, ó. Então, eu vou pegar aqui, colocar a luz aqui em barra aqui em cima. Aí seleciono, vem aqui em Editar. E aí, para tirar o preto dali, ó, basta você vir em Adjustment. Primeiro você pode vir aqui, ó, escolher em Ver Tudo. Vê uma cor que vai ficar mais intensa para o seu texto aqui, ó. Você vai pesquisando aqui, ó. Olha, esse aqui, ó, ficou melhor. Bem mais interessante também. Essa aqui, ó. Essa ficou boa também. É como se você estivesse fazendo um modo de mesclagem. Só que aqui você já tem os modos de mesclagem prontos, está vendo? Então, você escolhe aqui, ó. Olha só que show. Vou colocar aquela primeira aqui, ficou bacana. E olha, depois disso que você colocou, você pode vir aqui em Ajustes, ó. E vem aqui onde é preto, procura aqui, ó, Sombra, ó. O que eu vou fazer? Eu vou ajustando para sumir aquela parte preta, ó, tá? Eu joguei a sombra para 100 aqui. Olha só como o texto vai ficar brilhante aí em cima. Posso colocar até em cima do texto agora, ó. Que vai ficar interessante aí esse brilho aí, ó. Muito bacana, muito interessante, tá? Show. Pronto. Nosso texto com textura dourada está pronto. Agora é só você trazer as fotos aqui, ó. Colocar as fotos, a sua foto aí, né, do seu show, do seu evento, do seu projeto aí. E adicionar os textos e as informações. Viu só como é fácil criar um texto bonito e certificado aqui no Canva? Então, se esse vídeo te ajudou, se vale o seu like, você não deu like, vá lá e deixe o seu like. E aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir o vídeo, já de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os novos tutoriais aqui do canal. Aproveitando, já deixa nos comentários aí, se você já conhecia esse efeito, esse aplicativo para aplicar textura aqui. Se você vai utilizá-lo nos seus projetos e já deixa aí a sugestão para o próximo vídeo. Quais os vídeos você gostaria de ver aqui no canal? Posta aí nos comentários. Um abraço e a gente se vê na próxima aula. Até mais! Um abraço e a gente se vê na próxima aula.